Bom dia pessoal, dando uma voltinha com os cães aqui na restinga, olha que legal como eles se divertem, olha olha que vegetação rica gente, olha o poder da biodiversidade uma espécie aqui estou com o braço machucado, não posso nem apontar olha que espécie linda, parece um abacateiro, mas não é, é uma árvore nativa e não sei se vocês sabem, mas a restinga é uma adaptação da mata atlântica à proximidade do mar tudo isso aqui já foi praia, olha a pitangueira, que coisa maravilhosa como é importante a gente preservar olha que local lindo temos aqui cactos uma pitangueira aqui linda também várias pitangueiras que vão nos dar muitos frutos olha aí, muitas espécies endêmicas sabiá da praia, outros animaizinhos olha a palmeirinha da praia, olha ela pode ter raízes de até 12 metros de profundidade, olha pra captar água do lençol freático olha aí que legal outra palmeirinha da praia a natureza é sábia, né? olha quanta espécie diferente tudo isso aqui é uma farmácia viva, gente por isso a importância da gente preservar, né? a gente não pode sair por aí destruindo uma coisa que a criação do universo, né? o nosso Deus fez olha aí quem somos nós pra destruir toda essa grandiosidade? né? não tenhamos essa ousadia vamos preservar né, Scott? nem... não tenhamos essa ? é né é eu 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 Tchau.